Aqui no canal eu já publiquei o pronunciamento do Sampaoli e o pedido de desculpas aí do ex-preparador físico do Flamengo, ele acabou de ser demitido agora, é, uns minutos atrás, enfim, o fato é que o Pedro também se pronunciou ontem nas redes sociais, né, após o jogo, após o ocorrido, ele falou, né, poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje, no caso ontem, foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas, Covardemente, sem motivo e inexplicávelmente foi agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli, a covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tem sofrido nas últimas semanas, alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém, já passei por muitas provocações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje, que Deus perdoe uma pessoa que em pleno 2023, acha que uma agressão física possa reverter qualquer problema, obrigado Jesus pelo ensinamento dando a outra face, pai e mãe, obrigado pela educação que me deram, essa foi a nota aí do Pedro, eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso, assim, o Pedro, cara, é, beleza, deu o xilique dele, tá errado, mas, entre aspas, né, ele tá errado de ficar bolado? Pode ser que sim, né, alguma atitude ali que ele tomou ali zangado, beleza, mas o cara quer jogar, mano, o cara quer jogar, ele é flamenguista e tudo mais, e a atitude do preparador físico aí, meu Deus do céu, não tem nem o que falar, né, é justa causa na hora, filho.